Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Melissa, melissa, assim você me mata Tá chegando só 10 voltes nisso dá Vê se deve, mole, tô assim pra prova, mole, com isso, mole Llegão e calcunado, porque você é meu filho, que você te conhece, não se as calçou lá no rio Tivemos! Tocanta! Tessa! Tessa! Pessoa, hein? Pessoa! Estão! Estão! O que vocês fizeram? Vocês estão indo, sim? O que? O que vocês estão se desvando? Eu não tenho medo de ter que ir embora. Eu sou um cara com o gênero. Os irmãos, irmãos, eles estão indo! Tessa! 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 Cochante! 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 Vamos para o o! Não esqueçam que vamos para o o o trágico! Estou! 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 Estou a coro. Ahamudita! Estou a sua ingesta a coro, mas toa por cada cue, mas não a criança nos! Estou, turístico, ento, seu amigos, não deixe. Vamos, vamos! Cochante! Tessa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Stop! Stop, desculpe, desculpe, desculpe. O que é a vida? O que é a vida? Tom grados não se derrubou. Desculpe, desculpe. Muito pouco, muito, muito, e também... Vamos lá! ... ... Panca. Cruzena. Tessa. Cocanta. Tessa. Tessa. Cocanta. Cocanta. Stop! Stop, stop, stop. Прибивались, затримали сильно, так? Отпись від цих парів. Друзі, ну і залишається у нас буквально 4 пари, які хочуть боротися за перше місце. Тому, дружина, поїхали! Cocanta. Cocanta. Тessa. Cocanta. Cocanta. Деся. 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 Cocanta. Деся. Дружина. Стоп. Ця пара трошки не співає. Як трошки? Десь буквально на градусі 28. Коли там ще була коханка, у вас була дружина. Ну шо, шановні друзі, трійка переможців, вони вже у трійці, так? Шановні друзі, а тепер... Деся. Коханка. Деся. Коханка. Деся. Дружина. Деся. 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 Коханка. Дружина. Деся. Коханка. Стоп. E aí? E aí? E aí? Bom, como é? Você não sabe que não se escuta. Agora vai final. Tudo bem, tudo dá 4 segundos. Na desmínio posição dá 4 segundos. Ok, 5. 5 segundos na desmínio posição. Uma. Boa, tessa. Boa, tessa. Drellимости, Boa. Boa, tessa. 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 impressionante irmã mineria 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 Bowman Estampo! Obrigado a você Obrigado a todos vocês. Aqui um pará de campeões. Vocês sabem, não é que vocês escolheram esse concurso. Vocês apenas mostraram a todos, que vocês ainda devem ser mais tarde. Sitem na furcheta, se sentem para cantar, cantar e cantar. Vocês estão aqui! Vocês estão aqui! Você vai comer um pouco? Por que?